Música Localizada no lugar do cachorro, Madalena, Ilha do Pico, apresentamos esta mordia em pedra, singular devido à sua dimensão e vista-mar. Como parte integrante deste imóvel, encontra as corraletas em curva, que para além do aspecto estético, protegem videiras e figueiras plantadas há alguns anos. Este imóvel dispõe também de uma garagem ampla para a sua viatura, arrumação adicional ou mesmo para criar espaço para uma adega típica da Ilha do Pico. Música A excelente construção em pedra com estrutura em botão é uma característica que marca a qualidade desta moradia em toda a zona envolvente, com destaque para o muro lateral com a entrada em arco. Música No seu exterior, uma zona onde pode desfrutar da vista sobre o mar, Ilha de São Jorge e Ilha do Faial. Destaque para as portadas vermelhas em madeira, que protegem e garantem a fluidez da arquitetura tradicional das casas da costa. Música Esta moradia desenvolve-se num piso único, com sala de estar, jantar e cozinha equipada em open space e com um balcão em península, permitindo uma excelente fluidez entre a zona de preparação de refeições e a sala de jantar. Música No restante espaço da casa encontramos dois amplos quartos de cama e casa de banho completa, com acesso a partir da zona comum. No interior também existem vários detalhes em pedra. Música Peça central da construção desta moradia são os tetos altos em madeira, que garantem bastante amplitude ao interior. Música Com ligação direta ao exterior e à sala, esta moradia dispõe de uma segunda cozinha, rústica e com o tradicional forno a lenha, muito utilizado na confecção de pão, bolo de milho e pratos típicos da Ilha do Pico. Com ótimas acessibilidades, a cerca de oito quilómetros da Vila da Madalena, que dispõe de todo o tipo de serviços e comércios, esta moradia fica próximo de zonas balinhares, dos vários bares e cafés da costa, integrada na paisagem da cultura da vinha da Ilha do Pico, classificada pela Unesco. Esta é uma casa única, rodeada de corraletas de vinha no cachorro Ilha do Pico. Música 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 Música